Olá a todos, obrigado pela sua presença. Eu sou José Geraldo Alves de Almeida, da WND, e vou falar com vocês hoje sobre a nossa rede, a rede com tecnologia Sigfox, que está montada no Brasil e disponível para aplicações IoT. Eu vou começar falando sobre o potencial de IoT, ou de onde vão vir tantos dispositivos, e vocês vão entender o porquê dessa pergunta na sequência desses slides. Essencialmente, todos do mercado brasileiro hoje acreditam que a IoT é uma tecnologia de futuro e com potencial enorme. Mas tem muita notícia, vocês vão ver notícias como essas que estão aparecendo aí nos slides, que a IoT vai representar receitas de 200 bilhões para o Brasil em 2025, que o Brasil está pronto para a internet das coisas, e muitas outras como estas, como por exemplo essa avaliação do impacto de IoT na economia brasileira. Isso tudo começou há alguns anos atrás, quando analistas de mercado previram que por volta do ano 2020, haveriam 50 bilhões de dispositivos conectados no mundo. 50 bilhões de dispositivos conectados em 2020 significam 7 dispositivos por pessoa, que é muito dispositivo. Isso é um mercado interessantíssimo, mas fica a pergunta, de onde vão vir esses dispositivos? Vocês devem estar vendo agora uma pirâmide, onde em cima dela estão os dispositivos que a gente conhece, celulares, televisões, câmeras IP, carros, e na parte de baixo dela, dispositivos que normalmente não estão conectados. Para explicar de onde vêm esses dispositivos para dar os 50 bilhões do futuro, e que justificam o mercado que a gente está tentando atender, eu gosto de citar esse físico americano, Richard Feynman, da década de 50. Na virada dos anos 50 para os anos 60, o Richard Feynman fez um paper acadêmico dizendo que there is plenty of room at the bottom. E é mais ou menos o que a gente acha também na WND Sigfox. A gente acha que essa parte de cima, que está com um oval cor-de-rosa em torno dela, já está conectada, está pronta, tem gente usando. E não importa que tecnologia venha, eu só vou melhorar a qualidade do serviço ou eventualmente baixar o preço. Esse mercado não vai expandir brutalmente. Por outro lado, na base dessa pirâmide, onde está esse oval azul, estão os dispositivos que ainda não foram conectados. São coisas que ainda não se beneficiam da internet, não se beneficiam de Big Data, de Analytics, e que têm um grande potencial. É aí que a gente aposta as nossas fichas que o mercado vai querer conectar. Então, o mantra da WND Sigfox pode ser resumido em conectar o que ainda não foi conectado. Agora que a gente já sabe o que a gente quer conectar, como é que eu conecto? Como é que eu faço essa... Que tecnologia eu uso para conectar esses 50 bilhões de dispositivos da parte de baixo da pirâmide? A primeira resposta que vem à mente é usar redes celulares. Elas estão com a gente há 20 anos, quatro gerações de tecnologia, e nesses 20 anos, elas foram para um caminho único. Por 20 anos, as redes celulares buscam maior taxa de dados, menor latência, e mobilidade cada vez maior. Mas teve um preço. Fazer isso, buscar taxas de dados maiores, buscar mobilidade cada vez maior, buscar latência cada vez menor, se pagou um preço por isso. depois de 20 anos, eu brinco sempre, a bateria do seu celular continua durando um dia. Apesar de todos os avanços da tecnologia de semicondutores, e foram avanços monstruosos, o celular continua durando um dia a bateria. Eu consigo... Tenho limitações sérias ainda de quanto tempo eu posso usá-lo. Os planos de dados continuam com um preço relativamente estável. Então a pergunta que fica é, será que celular de fato é uma boa solução para continuar a EUT? Para uma parte da pirâmide, é a parte de cima. Para a parte de baixo, eu tenho certeza que não. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela denota a minha visão do que é usar celular para fazer a EUT em massa. Funciona? Funciona. Dá muito certo? Não, não dá certo. É que nem tentar pegar um parafuso. A tecnologia é boa, mas não para essa aplicação. Não para conectar os 50 bilhões de dispositivos que vão ter que ser conectados. Suponha, por um momento, que você tentasse combinar o melhor de três soluções possíveis. Celulares 3G, 4G, Wi-Fi, ZigBee e Bluetooth. Cada uma tem uma característica. 3G tem cobertura ampla, mas tem alto consumo. Todas têm ônus e bônus, qualidades e defeitos. Mas se eu conseguisse juntar o melhor de cada uma, cobertura ampla, baixo custo, baixa taxa de transferência de dados. Não é o melhor em si, mas o melhor para a aplicação. Talvez se existe uma tecnologia adequada para a EUT, para conectar essas 50 bilhões de coisas. Nessa linha, há uns 10 anos atrás, começaram a aparecer as tecnologias LPWA. Essas tecnologias low power, wide area, são, no fundo, um desvio do caminho tecnológico de celular para atender algumas especificações para dispositivos, de forma melhor. E surgindo a constatação que celular não era perfeito para aquilo. Essas tecnologias que surgiram há uns 10 anos atrás, começaram com o Sigfox, um pioneiro. Logo em seguida, veio o LoRa, o Weightless, o Ingenue, o Starfish, e várias com o mesmo mote. São para baixar custo e atender melhor a dispositivos. Tem um ditado em inglês que diz que a imitação é o mais sincero elogio. E, nesse sentido, no gráfico que vocês estavam vendo, vocês vão ver que, depois dessas tecnologias LPWA, que estavam naquela caixinha cor-de-rosa, surgiram um caminho parecido do 3GPP. Então, as tecnologias que vieram de celular agora, do 3GPP, como NB-IoT, LTE-KTM, essas coisas, no fundo, são uma validação do modelo de negócio que a LPWA introduziu. O 3GPP teve que adaptar o roadmap tecnológico, criar um desvio de menor taxa de dados para atender a uma necessidade do mercado. Como eu falei de LPWA e falei de Sigfox, eu vou mencionar muito brevemente Sigfox. Sigfox é uma startup francesa com investimentos de várias companhias, Telefônica, SK Telecom, NTT Docomo, Intel Capital, Salesforce, para fazer a LPWA. E a Sigfox tem um jeito particular de encarar como fazer isso, não tanto tecnológico, mas sim comercial. E eu vou explicar daqui a pouquinho. Antes de explicar o jeito particular de Sigfox fazer essas coisas, eu vou colocar esse slide onde tem ali o quebra-cabeça de IoT. E na nossa visão da WND, que é a operadora da Sigfox e de Sigfox, o jeito de fazer, eu preciso de cobertura de rede, eu preciso de baixo custo dos dispositivos, baixo consumo de energia, porque esses dispositivos podem não estar ligados na tomada, e também um baixíssimo custo de operação, para poder conectar aquela base da pirâmide. E a gente acha que a gente resolveu esses quatro pilares de como fazer IoT. Na sua tela está um slide falando de preço de dispositivo. Essa caixinha prateada escrito isso é um modem Sigfox, ele está disponível para compra, não é feito pela Sigfox nem pela WND, a gente não faz nem dispositivo nem aplicação, mas é feito por parceiros, esse aí é um parceiro da Coreia, e está pronto para comprar hoje. Ele custa 2 dólares e 80 a FOB, lá na Coreia, tem gente vendendo no Brasil a 9 por causa de impostos, mas está disponível agora. Você pode comprá-lo, montá-lo no seu produto e deixar o seu produto conectado. No mesmo slide, tem a comparação com o modem NB-IoT. O modem NB-IoT começou a aparecer agora, mas o primeiro que foi lançado, foi lançado a 15 dólares, FOB. Então ele é pelo menos cinco vezes mais caro do que o que a gente tem agora para a SIGFOX. E esse modem vai cair de preço, ele está 2,80 FOB hoje, mas vai continuar caindo de preço conforme a tecnologia avança. Falei de um patamar que era preço do dispositivo, vou falar de outro agora que é o preço da conectividade. A estrutura de preços da rede WND SIGFOX é muito, muito simples. a gente cobra quanto mais mensagens você manda na rede mais caro, quanto mais dispositivos você tem mais barato. E essa tabela mostra os planos possíveis, são 140 mensagens, de 2 a 140 mensagens, com download adequado para a aplicação, e esse gráfico mostra o que eu acabei de falar, mais mensagens mais caro, mais dispositivos mais baratos, desconto por volume essencialmente. mas a conectividade mais barata da rede SIGFOX é uma conectividade de 1 dólar por ano por dispositivo, ou seja, 1 dozeavos de centavo de dólar, de dólar, perdão, 1 dozeavos de dólar por mês, você conecta um alarme, alguma coisa que tem que mandar duas mensagens por dia. A nossa conectividade mais cara, e todas essas conectividades do preço que está com imposto, é 11 dólares por ano, menos de 1 dólar por mês. São preços imbatíveis, esse preço de 11 dólares é para mil dispositivos, se eu consigo comprar na web, essas licenças, e esse preço cai drasticamente com aumento de volume. E não há nada com esse preço hoje que te permita conectar um dispositivo à internet. Continuando, o tripé, o quadripé, na verdade, as quatro pernas disso, baixo consumo de energia. Aquele modem que eu mostrei para transmitir os dados de duas mensagens a 140 por dia, eu calculei o consumo de energia e com 140 mensagens dia, aquele modem funcionaria por dois anos com duas pilhas a A, com apenas duas pilhas. No plano de duas mensagens esporádicas por dia, tipo um alarme, aquele modem conseguiria transmitir por 11 anos consecutivos essas duas mensagens por dia, provando o ponto do baixo consumo de energia que é possível e está disponível. Eu vou deixar propositalmente um quarto ponto que é da cobertura para daqui a pouquinho, vão ter uns slides sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho do que já está pronto, o que está disponível para você fazer IoT hoje, com base no que eu já falei. Eu vou começar falando do que está pronto mostrando uma rede de IoT. Vocês vão ver do seu lado esquerdo sensores, no meio uma rede de transporte com radiobases, com uma conexão segura e com uma nuvem onde as mensagens vão parar. E na ponta extrema do outro lado é uma nuvem de aplicação onde você roda analytics, big data, tensor flow, o que você quiser. O que está pronto e cada WND colocou no Brasil, em grande parte está semi-pronta, a gente já fez um bom pedaço do país, é o miolo. A gente entrega as radiobases, a nuvem para receber mensagens e um protocolo para estudo se comunicar. Isso está pronto, é definido pela nossa tecnologia escolhida, Sigfox, e está disponível no Brasil. Eu mostrarei mapas de cobertura em breve. O que a gente quer agora, o que você tem que trazer para participar do universo de IoT é uma aplicação, uma que guarde os dados que você quer processar, que entregue esses dados para alguém, que entregue valor para alguém que você possa vender e dispositivos. O outro lado da equação, a gente entrega o miolo, as duas pontas são dos parceiros. A gente não vai competir com os nossos parceiros, a gente não vai fazer loja na web, a gente não vai vender conectividade no varejo, o nosso modelo é de um provedor de conectividade de serviços de IoT. Aplicações e dispositivos são criação dos parceiros e é o negócio deles. A expertise em entender o negócio, o que o dispositivo tem que medir e que dado você tem que mostrar para o cliente é do parceiro e a gente não vai se envolver nisso. A gente até ajuda na criação de dispositivos hoje porque é parte da brincadeira. Criar dispositivo é importante e a gente colabora com isso. Mas o nosso modelo é simples, é o meio da rede, a conectividade. Fazendo um pouco de brincadeira com o mantra de operadoras celulares de muitos anos, operadores de telecomunicação na verdade, a WND Sigfox é proud to be done pipe. A gente não tem noção de vender valor agregado. A gente entrega um serviço muito bem planejado, um serviço bico que é como se fosse rede elétrica ou água para todo mundo e as pessoas constroem o que quiser. Eu sempre brinco que a gente entrega e vende água. Se você acrescentar corante C2, gás carbônico e puser uma tampinha preta chamada de Coca-Cola, é seu o negócio, não é meu. O meu negócio é vender água. Por isso que tem mais interesse no modelo de referência de IoT que o governo brasileiro adotou, essa é uma versão daquele slide que eu acabei de mostrar com as redes, onde mostra o que a gente faz nesse modelo de referência. De novo, a gente faz ali o miolo, o suporte a serviços e soluções, entrega uma rede. Embutido nesse miolo está competências de gerenciamento de rede e competências de segurança. A gente tem um framework, um arcabouço para isso e as aplicações e os dispositivos são do parceiro. Agora talvez faça sentido voltar para aquela pirâmide que eu mostrei. Naquela pirâmide tinha lá as coisas que seriam conectadas, em cima as que já estão conectadas, embaixo que eu quero conectar, e aqui nesse slide do lado tem as tecnologias. LTE, LTE-CAT1, MTC, ICGSM, NB-RT vão de fato, algumas servem o topo da pirâmide, outras servem o meio, mas a gente acha que elas chegam até o meio. A gente acha que Sigfox, como vocês veem na pirâmide do lado direito, vai coexistir com NB-RT muito bem. Vai ter um pequeno overlap na parte mais alta nossa, na parte mais baixa deles, mas são tecnologias complementares. O que eu faço talvez seja muito caro para a NB-RT fazer e algumas coisas que a NB-RT faz eu talvez não possa fazê-las. Falei de porquê, o que a gente fez, o que está pronto, vou falar um pouco agora como funciona a Sigfox, que os marcos gostam de explicações mais técnicas, essa aqui é um pouco mais técnica, sinto sua vontade para tomar um café, os que quiserem vê-los acompanhem mais uns minutos aí. Sigfox não é uma solução orientada à conectividade, é uma solução orientada ao envio de mensagens. Eu não mantenho uma conexão estável, contínua, mas eu posso mandar periodicamente mensagens. Essas mensagens são de 12 bytes na subida, 8 bytes na descida, ou seja, do dispositivo para a rede 12 bytes, da rede para o dispositivo 8 bytes. E os mais jovens falarão, pô, não dá para fazer nada com 12 bytes. Dá sim. Tanto dá que uma fração considerável do mercado de rastreadores veiculares está se convertendo para a Sigfox. É possível você passar em 12 bytes uma coordenada latilongue completa, mas ainda informação útil. E você pode passar isso várias vezes por minuto, várias vezes ao longo do dia, e você usa essa informação para rastrear um carro. É possível fazer alarmes, é possível pegar informação de diagnóstico, você pode pegar um modem Sigfox, espetar no barramento do cam do carro e ler condições de erro. Há muita coisa possível de fazer com esses 12 bytes. Leitura de água, leitura de luz, e se você se adaptar aos 12 bytes, você vai ter o preço mais baixo possível para conectar os seus dispositivos a uma aplicação. Do ponto de vista de rádio, eu já falei que a gente manda 12 bytes, a tecnologia de Sigfox chama-se ultra-narrow band. São canais extremamente finos, da ordem de 600 hertz, dentro do espectro de banda não licenciada, 900, onde eu mando nesses 600 hertz esses pacotinhos de informação. Uma característica dessa tecnologia é que porque eu uso a potência máxima disponível na frequência num canal extremamente estreito, eu consigo falar enormes distâncias e consigo ser muito, muito, muito resistente à interferência. O recorde brasileiro de transmissão Sigfox está em 72 quilômetros de uma empresa de rastreamento que mandou um caminhão pela Dutra. fomos olhar nas nossas radiobases, uma radiobase a 72 quilômetros recebeu. Para entender a capacidade, aqui tem um slide altamente técnico, mas o slide, a parte preta de cima é um espectro analyzer mostrando que cada picuzinho daquele é uma mensagem dentro dos 600 hertz. A parte colorida do meio, onde você vê várias nuvenzinhas coloridas, são essas mensagens ao longo do tempo. Ou seja, eu crio uma nuvem de mensagens que vai sendo mandada nesse espectro e essas mensagens vão sendo recebidas simultaneamente pela nossa radiobase, processadas e enviadas para a nuvem. Essa configuração de mensagens muito estreitas que vão se repetindo no tempo dá uma rede uma capacidade enorme e uma resistência à falha muito alta. No mesmo slide, na parte de baixo, vocês veem uma nuvem colorida enorme essa nuvem colorida enorme são mensagens de spread spectrum. A gente convive com elas, mas a nossa mensagem são aquelas linhas brancas. Cada linha branca daquela é um canal de 600 hertz mandando bytes ao longo do tempo. A rede de Sigfox é otimizada usando várias técnicas de estatística para garantir altíssima disponibilidade e eficiência. a gente usa uma coisa chamada protocolo 3D-UNB que é 3Diversity 3Diversidades Ultra Narrow Band. Cada mensagem é enviada três vezes em três frequências diferentes ao longo do tempo e é recebida por três radiobases. Essa combinação de 3, 3, 3 aumenta a minha capacidade de rede e a disponibilidade da rede para receber mensagens por um fator tão alto que a nossa rede é projetada para ter 98 ou 99% de disponibilidade e de confiabilidade de entrega de mensagens. Incidentalmente, isto hoje é superior à confiabilidade de uma rede celular para mandar para usar GPRS, por exemplo. Voltando, o Ultra Narrow Band, diversidade de tempo e frequência e diversidade espacial por três radiobases. Daí vem a nossa disponibilidade de 98% e a nossa enorme capacidade por radiobases de 1,8 milhão de mensagens para dispositivos que mandam 10 mensagens por dia. 1,8 milhão de dispositivos para dispositivos que mandam 10 mensagens por dia. Para os mais técnicos, de novo, tem um slide mostrando o que se chama Link Budget. Link Budget é uma quantidade de dBs, uma quantidade de atenuação que eu posso gastar para que a comunicação ainda funcione. O Link Budget de Sigfox, e a conta está feita aí na tela, é 158 dBs. 158 dBs está para a par com as outras tecnologias como LTE, NBLT, daí os nossos 72 quilômetros de recorde de transmissão e é perfeito para uso no que a gente quer fazer. No mesmo slide, na parte de baixo, tem um pouco de matemática para entender como eu fiz a conta que 10 mensagens por dia por dispositivo me dão uma capacidade por rádio base de 1,8 milhão de dispositivos. Eu vou falar um pouquinho agora do ecossistema de dispositivos. Isso é muito importante, eu já mencionei o preço do modem, já mencionei o preço do serviço, ao contrário de celular, para IoT, como as aplicações são muito diversas, não vai ter um dispositivo mágico quadradinho com uma tela branca no meio ou preta que faz tudo. Isso não vai existir para NBLT. Eu não vou poder encomendar para a Samsung ou para a Apple um dispositivo mágico que serve para todas as aplicações. não haverá um dispositivo único para IoT. IoT é um dispositivo por aplicação ou alguns dispositivos para algumas famílias de aplicação, mas serão muito mais e muito mais diversos do que são nas redes celulares hoje. É inútil você ter rede, você ter tecnologia, você ter preço se você não tem dispositivo e tanto o WND como o Sigfox gastaram uma energia considerável trabalhando com parceiros, queremos trabalhar com mais parceiros gerando esses dispositivos. Aí no seu slide vocês estão vendo alguns dispositivos, sensores de presença, contadores de pulso, rastreadores, coleiras digitais, para animais, vários dispositivos que conseguem usar a rede Sigfox e estão prontos para uso. vocês podem consegui-los no mercado externo, esses aí. Tem gente já importando dispositivos para o Brasil e funcionam com a nossa rede. Se vocês forem avaliar uma rede para IoT, procurem saber dos dispositivos, tem algum? Como é que eu desenvolvo? É fácil? É difícil? Senão não existe IoT. Sem dispositivo não é IoT. Mas aquilo que eu mostrei é o ecossistema lá fora. É o ecossistema que está disponível já pronto, o Sigfox. O que eu estou mostrando agora na tela são as empresas com as quais a WND e a Sigfox já trabalharam no Brasil, são alguns dos nossos parceiros e que são design houses, empresas de hardware, empresas fazendo dispositivo, parceiros de aplicação, empresas de rastreamento e que já têm alguma coisa pronta ou estão preparando alguma coisa pronta para o uso com a rede Sigfox. A nossa rede, WND Sigfox, é uma rede global. O que vocês estão vendo na tela são os países cobertos por Sigfox hoje. Na contagem de hoje são 34 países que têm rede Sigfox e as operadoras Sigfox. No modelo da Sigfox, só há uma operadora por país. A WND, a empresa que eu represento, é a operadora da América Latina, México até a Patagônia e do Reino Unido. na Alemanha, na França e na Inglaterra a própria Sigfox opera. No Japão, por exemplo, aqui a Ocera e assim vai. Mas cada país tem uma operadora exclusiva e todos esses países funcionam com Sigfox. E, quando eu falo que é uma rede global, não é só a disponibilidade de rede. Aqueles mordens que eu mostrei, os mais novos, já são capazes de falar em qualquer país, nas quatro regiões que a Sigfox dividiu do mundo, que são as quatro frequências de ISM, 868, 902, 920. Então, o dispositivo feito para a rede Sigfox no Brasil funciona nos Estados Unidos até a Patagônia, na Nova Zelândia e na Austrália. Se o mordem que você escolheu for o correto, ele pode mudar por software para a Europa e Japão. E nesse slide que vocês estão vendo, vocês devem estar se perguntando o que será aquela lista enorme do lado direito. Aquela lista enorme do lado direito são as frequências a 71 frequências de LTE, de NB-IoT. Então, num sentido, a rede Sigfox é tanto global quanto é mais fácil de fazer roaming do que uma rede LTE NB-IoT. São 71 frequências com diversas variações no mordem LTE NB-IoT. O mordem Sigfox tem que atender a quatro frequências e o roaming da rede é automático. Os acordos já feitos, parte do contato das operadoras com a Sigfox fazem com que, se você pegar um dispositivo no Brasil e levar para os Estados Unidos, esse dispositivo vai funcionar e nós nos acertamos entre nós quem recebe de que jeito. Você paga uma vez num lugar, o dispositivo funciona no mundo inteiro. Voltando à WND, a gente já tem nesses países que estão coloridos, Brasil, México, Colômbia, Argentina. Mais recentemente, a gente acabou de fechar com Costa Rica, vamos até o Panamá e estamos tentando fechar com os países remanescentes para aumentar a nossa operação na América Latina. De fato, eu já mencionei os países que a gente cobre hoje, a meta da WND é cobrir 20 países até o final de 2019, 85% da população da região até o final de 2019, 500 milhões de pessoas. A WND vai ser a primeira rede pancontinental entre UK, América Central e América do Sul de IoT. E essa rede está acontecendo nesse exato instante. A gente cobre esses países que eu já mencionei, nesse momento a gente cobre 150 milhões de pessoas, dos quais 60 milhões no Brasil. Grandes regiões, mais do que 12 regiões metropolitanas do Brasil estão cobertas operacionais com rede da WND e 100 cidades dentro dessa região estão cobertas funcionando. A nossa visão para a região é, e isso é uma visão nossa e da Sigfox, as redes de IoT normalmente morrem numa situação de ovo a galinha. Eu tenho uma aplicação linda, mas não tenho rede. eu tenho rede, mas não tenho aplicação. Quem começa? A gente resolveu esse problema. A gente começou. A gente vai colocar rede, mesmo antes de ter aplicação. Hoje a gente tem poucas aplicações em teste de parceiros muito entusiasmados, mas a gente vai continuar colocando rede e vamos trabalhar com vocês, com o mercado, para colocar mais e mais aplicações nessa rede. E para provar o que eu falei de cobertura, está em um mapa de cobertura. vocês vão ver uma mancha vermelha em São Paulo enorme. A gente cobriu São Paulo, cobrimos toda a Anguera, Bandeirantes até Campinas. Cobrimos de São Paulo pegando a Dutra até o Rio de Janeiro, passando por Dutra, Serra das Araras, Avenida Brasil, Baixada Fluminense, indo até o Rio. Isso tudo está coberto. Cobrimos Jaraguá do Sul, Florianópolis, São José dos Pinhais, Curitiba. O interior do Mato Grosso tem radiobase da WND, por um contrato global da Sigfox. A gente colocou radiobase em Nova Mutum, no meio do Mato Grosso, no meio do cinturão de soja, milho e algodão. E essa radiobase a gente vai descer até de Nova Mutum, passando por Sorriso, Sinop, Primavera do Leste, Rondonópolis, até a Barra do Garças. E nós vamos gastar 50 milhões de dólares em três anos. Hoje a gente cobre 30% da população, já mencionei, 100 cidades, mais que 12 grandes centros metropolitanos e até o final deste ano a gente teve que cobrir 50% da população brasileira, mais de 100 milhões de pessoas, portanto, mais de 500 cidades, todas as capitais de estados brasileiros cobertas e vamos ter uma rede muito boa para o agronegócio no Mato Grosso. Até o final de 2018, 80% do PIB brasileiro vai ter cobertura Sigfox da WND. Eu coloquei esse slide pelo seguinte, eu mostrei que nós temos cobertura, nós temos preço de dispositivo, nós temos preço de serviço, temos tudo que é necessário para fazer uma aplicação IoT. Damos suporte à criação de dispositivos, então a mensagem final que eu deixo é não há motivo para esperar para ter aplicações IoT. Não há por que esperar uma tecnologia nova e melhor, não há por que esperar a próxima rodada tecnológica do 3GPP. Há uma rede nacional, mais do que nacional, global, funcionando, com gente disposta a ajudá-los, pronta para uso. Então o momento de fazer aplicações IoT é agora, é já. agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenha sido esclarecedor, estarei depois disponível para responder a mais dúvidas, quer pelo fórum, quer ao vivo, no futuro chat. E muito obrigado. não há poris dead. Não há por lei! Não há poris dead! Não há poris dead! Não há poris dead.